Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como desbloquear o cartão de crédito físico do PagBank PagSeguro. Você que recebeu o seu cartão do PagBank aí por correspondência ao cartão de crédito físico e quer desbloquear, precisa desbloquear, vamos lá. É só seguir o passo a passo, você vai abrir aí o aplicativo do PagBank, vai acessar a sua conta, vou entrar aqui na minha conta do PagBank no aplicativo. Ok, abri aqui o app do PagBank e aqui na página inicial eu vou encontrar a opção cartões, eu vou clicar aqui em cartões e vai abrir essa página aqui, vai ter aqui os cartões que eu tenho do PagBank, aí eu vou selecionar o cartão que eu quero desbloquear, no caso o cartão foi entregue, aí eu vou clicar aqui a opção desbloquear cartão, eu clico em desbloquear cartão e abrindo essa página eu vou selecionar continuar, agora eu vou selecionar essa opção aqui, solicitar SMS, eles vão enviar um código via SMS para o número de celular e eu vou digitar o código aqui. Então eu vou selecionar aqui, solicitar SMS e vou esperar o SMS chegar no meu celular. Digitei o código aqui, vou selecionar entendi, aqui eu vou digitar o número do cartão e a validade do cartão embaixo. Esses dados você confere aí no cartão físico, o número do cartão são 16 dígitos e consta no cartão também a validade do cartão, o cartão de crédito físico, você tem que ter ele em mãos aí. Aí eu digitei aqui os dados, o número do cartão e a validade, vou selecionar desbloquear cartão e pronto, o seu cartão de crédito PagBank foi desbloqueado com sucesso. Aí é só seguir esse passo a passo aí que você desbloqueia, caso você queira ver a senha do seu cartão, você seleciona a opção aqui ó, visualizar senha. Então é só essa dica aí e com esse cartão você faz compras em lojas físicas, você usa esse cartão aí para fazer pagamentos, fazer compras aí nas lojas físicas. Para comprar na internet você usa o cartão virtual. Então é só essa dica por enquanto, se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui! Fui!